Bora molecada, tá umas fichinhas aqui Tá umas fichinhas aqui, senão não dá pra jogar, leque Agora vai Deixa eu fazer quem O tiozinho, né, né O tiozinho bolado Vou denhar aqui, molecadinha Muito louco Poderzinho Grande Golden Axe Os caras me quebrando, louco Olha aí, ó Tá me derrubando, louco Os hype, velho Toma ali Vai, peguei logo o Pokémon Ah, tá tirando Bora Com logo o Pokémon Só de rabada Não faz mais nada Só na rabada Vai Especial Especialzinho Fácil De novo, não tem? Não Ah, me quebrou, louco É uma chupeta Então, se eu ganhar aqui pode vir aqui de frente Mas aquele do Do fliper, né Mas tem o do Mega Drive também Olha, olha O que que tá acontecendo aí? Ó, só cascudo de machado Olha Tanto maldade Então Só cascudão Só cascudão Olha o carro me quebrando, louco Arângelo Arângelo Vai Vai Só bafinho Escovo agora Vai Arângelo 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Olha mano Caralho 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 o carro está me quebrando? Total Só o foguinho Fechando o Ketcher Então é isso aí, molecadinho Golden Axe aí, ó Bastilhe num emulador De arcade aí Pra quem quiser jogar, quem gosta desse jogo aí, mano Golden Axe Pesado, bolado, beleza, rapaz?